O Museu Olívio Otto surge em 1957, quando do falecimento de Antônio Carlos Otto, filho de Olívio Otto, em um acidente de avião, restou da aeronave Paulistin a uma ponta da asa, recolhida pelos familiares e guardada pelo pai, que junto aos demais pertences do filho, deu início a coleção particular, composta por objetos representativos da história. Em 1972, a coleção já com cerca de 6 mil peças, passa sob a responsabilidade da Prefeitura de Carazinho, com a denominação de Museu Regional do Planalto. Em 1978, teve a denominação alterada para o Museu Municipal Pedro Vargas, numa homenagem ao fundador da cidade. Em 1991, Olívio Otto vem a falecer e teve seu trabalho ainda mais reconhecido, quando em 1995, através de um decreto municipal, tem seu nome, alterado para Museu Regional Olívio Otto. O Museu hoje? O século XXI inicia e traz ações especializadas ao museu, que conta com mais de 20 mil peças de acervo. Em julho de 2007, começa a ser desenvolvido o projeto de gestão e qualificação do Museu Olívio Otto, que além da transferência de local, profissionaliza esse espaço, conforme as novas diretrizes museológicas e o novo estatuto dos museus. Em julho de 2008, o museu é reinaugurado em sua nova sede e por ter sua definição temática centrada na história local, para denominar-se Museu Olívio Otto.